Esta Vandeira E faz biquinho quando a gente vai embora Esta Vandeira é a menina dançar É passar a dia e requebrar assim Vai mexendo pra lá e mexendo pra cá Nesse balanço é rolando sem parar Esta Vandeira é a menina dançar É passar a dia e requebrar assim Vai mexendo pra lá e mexendo pra cá Nesse balanço é rolando sem parar E mexe, mexe, bora e bora E mexe, mexe, bora e bora E mexe, mexe, bora e bora E mexe, mexe, quero ver volar Segura moçada, com o rosinho tá bom demais Esta Vandeira é pra menina carinhosa E dá beijinho quando a gente sai lá fora Esta Vandeira é pra menina carinhosa E faz biquinho quando a gente vai embora Esta Vandeira é pra menina carinhosa E dá beijinho quando a gente sai lá fora Esta Vandeira é pra menina carinhosa E faz biquinho quando a gente vai embora Esta Vandeira é a menina dançar É passar a dia e requebrar assim Vai mexendo pra lá e mexendo pra cá Nesse balanço é rolando sem parar Esta Vandeira é a menina dançar É passar a dia e requebrar assim Tá mexendo pra lá e mexendo pra cá Nesse balanço é rolando sem parar E mexe, mexe, que bora e bora E mexe, mexe, bora e bora E mexe, mexe, que bora e bora E mexe, que mexe, quero ver volar É isso aí moçada Vai curtindo o forrózinho gostoso Com breve seus teclados Diretamente da cidade Amoré, zaqueira, abraço Ela chegou correndo demais Impotente, bateu, arrebento Meu peito, acentente de amor Machuca demais Virei o lado esquerdo e amassou Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acentente de amor Machuca demais Mas ela também saiu machucada Ela veio guiando a paixão A duzentos por hora Quando se perdeu E pegou meu coração de frente Nesse acidente A vítima sou eu E agora nesse sofrimento Meu ferimento não será nem cura E pior que ela se invadiu E por este Brasil Meu amor me procura Ela chegou correndo demais Impotente, bateu, arrebento Meu peito, acentente de amor Machuca demais Periu o lado esquerdo e amassou Machuca demais Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acentente de amor Machuca demais Pois ela também saiu machucada Segura moçada Segura moçada O acidente eu perdi o sentido E acordei ferido Doendo de amor O culpado comigo E com ela Disseram também Que ela se machucou E agora eu não sei onde está Aquela que está me fazendo sofrer Mesmo assim Tô aqui Me abrindo ferido Sentindo meu peito doer Ela chegou correndo demais Impotente, bateu, arrebento Meu peito, acentente de amor Machuca demais Periu o lado esquerdo e amassou Machuca demais Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acentente de amor Machuca demais Pois ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a malvada Um retrato falado Eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes Mas de uma coisa Não posso esquecer Apesar da violência E do choque Ainda sinto o toque O perfume no ar E no meu coração Infeliz Pra sempre a cicatriz Desse amor Não é picar Ela chegou correndo demais Impotente, bateu, arrebento Meu peito, acentente de amor Machuca demais Periu o lado esquerdo A maçã Machuca demais Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acentente de amor Machuca demais Pois ela também saiu machucada Ui! 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 U! 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 O Rosinho tá bom demais I! Uh! 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 Quero mandar um abração pra galera aí da cidade Freio no Censo Matias Lobato Galera da cidade São José da Safira Aquele abraço Galera de Tio Foton também Seguro aquele abração Mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora Brincadeira da tomada Eu disse Mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora Brincadeira da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora Brincadeira da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora Brincadeira da tomada Essa menina hoje tá daquele jeito, dança com a mão no peito, toda pra fazer amor Ela balança com a cara de safadinha e um tapinha na budinha, se quiser mamãe eu dou E desse jeito fominando a cabeça e o bicho da cara preta tá voltando pra quebrar Ela balança quebrando a rapaziada, por isso nós criamos a brincadeira da tomada Vamos na cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar agora a brincadeira da tomada De simão na cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar agora a brincadeira da tomada O rosinha tá gostoso demais e vai até o dia raiado Mão na cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar agora a brincadeira da tomada De simão na cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar agora a brincadeira da tomada Essa menina hoje tá daquele jeito, dança com a mão no peito, toda pra fazer amor Ela balança com a cara de safadinha e um tapinha na budinha, se quiser mamãe eu dou E desse jeito fominando a cabeça e o bicho da cara preta tá voltando pra quebrar Ela balança quebrando a rapaziada, por isso nós criamos a brincadeira da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar agora a brincadeira da tomada Venha dançar com a mão na cabeça, menina linda eu vou ensinar Venha dançar com a mão na cabeça, menina linda eu vou ensinar Ela sucupa e balança a bundinha, na trimidinha vamos rebolar Ela sucupa e balança a bundinha, na trimidinha vamos rebolar Abração pra galera de vitória, toda a galera do Espírito Santo aqui, Abra Venha dançar com a mão na cabeça, menina linda eu vou ensinar Venha dançar com a mão na cabeça, menina linda eu vou ensinar Ela sucupa e balança a bundinha, na trimidinha vamos rebolar Ela sucupa e balança a bundinha, na trimidinha vamos rebolar Esquitiquiridilima, Esquitiquiridila, Esquitiquiridilima, Esquitiquiridili Esquitiquiridila, Esquitiquiridilima, Esquitiquiridili Malangadaga, galera, 0 Zígula moçada O de um porrozinho com creio e seus teclados, diretamente a Cidade Amorés E o telefone do sucesso é o 997218212 Doce Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar Ela não voltar Corro de agonia Quais temporais Briga de casais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira Que ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Música Música Sim, moçada Corrozinho da gostosa, mãe Eu quero uma nobração pra galera do estado de Rondônia A galera da cidade de Giparaná Ouro Preto, Nova Mamoré Nova União em todos os estados de Rondônia Aquele abraço Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual os temporais Briga de casais Acontece todo dia Mas se eu vou atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Que ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Segura moçada O arrozinho tá bom demais Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar É isso aí moçada, segura Mandar um abração pra galera de governador, Valadares Segura aquele abraço Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela é moderna e até meio louca Cara de menina, mas tem um corpão Não quer mais saber, só de beijar na boca Gosta de carinho e vai metendo a mão Ela quer que eu entre só mais um pouquinho Tô dando um tchauzinho e volto pro corpão Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Corrozinho tá gostoso demais Mandar um abração aí pra galera de Xampruca Galera de Itambacuri, aquele abraço É uma doutora que ela faz comigo Quem brinca com fogo acaba se queimando Eu me controlava e hoje eu não consigo Gosto do perigo, acho que tô entrando Ela quer que eu entre, vou entrar na tela Deixar de rela, rela e acabar coisando Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ei! Corrozinho tá gostoso demais E o telefone do sucesso é o 9972-8212 Aimorés, Minas Gerais Divisa de Minas com o Espírito Santo Mandar um abração pra galera de Baixo O Anduco, Alatina e toda a região Aquele abraço Segura moçada O nervoso dela é coisar comigo Mas eu tenho medo de coisar com ela Ela é muito nova e me cheira a perigo Mas eu não consigo ficar longe dela Ela quer que eu entre e passe só na porta E ninguém suporta esse rela, rela Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ei! É isso aí moçada Corutinho, um forrozinho gostoso Comprei os seus teclados E o abraço Segura moçada Segura moçada Quem foi que diz que paixão não quer alma Que uma fera não se acalma Nas garras de um grande amor Desse venido eu caí no Arapuca Me deixou de causa curta Essa paixão me dominou Quem foi que diz que tem homem que não chora Não conhece a minha história E não sabe o que é sofrer Depois que ela me deixou na solidão Vou de ladinha na mão Tomando toda pra esquecer Depois que ela me deixou na solidão Vou de ladinha na mão Tomando toda pra esquecer E pra sair da solidão Latinha na mão Latinha na mão Pra esquecer essa paixão Eu tô de ladinha na mão Se ela me disser que não Latinha na mão Latinha na mão Pra encontrar a solução É só uma latinha na mão Segura moçada Aqui vai um abraço do creme E seu ciclado Quem foi que diz que paixão não quer a alma Que uma fera não se acalma Nas garras de um grande amor Desse venido eu caí no Arapuca Me deixou de causa curta Essa paixão me dominou Quem foi que diz que tem homem que não chora Não conhece a minha história E não sabe o que é sofrer Depois que ela me deixou na solidão Vou de ladinha na mão Tomando toda pra esquecer Depois que ela me deixou na solidão Vou de ladinha na mão Tomando toda pra esquecer E pra sair da solidão Latinha na mão Latinha na mão Pra esquecer essa paixão Eu tô de ladinha na mão Se ela me disser que não Latinha na mão Latinha na mão E pra encontrar a solução É só uma latinha na mão É isso aí moçado O porrozinho tá gostoso demais Mandou um abração pra galera de Vitória No Espírito Santo Galera da Serra, Vila Velha Galera de Viana, Cariacica E Guarabaí Aquele abraço O porrozinho tá bom demais E aí se moçado que vai um abraço Com o fréu e seus naglados Sigo aqui Carassom amigo Traz um ar pra nós Meu coração tá doendo, tá dodói Carassom amigo Traz um ar pra nós Meu coração tá doendo, tá dodói Eu tô largado, condenado a solidão Tô machucado, tô sofrendo de paixão Meu coração já bateu descompassado Eu tô ficando virado Sem ela eu não vivo não Segura moçada O porrozinho tá doendo, tá dodói O porrozinho tá gostoso demais Eu tô largado, condenado a solidão Tô machucado, tô sofrendo de paixão Meu coração já bateu descompassado Eu tô ficando virado Eu tô ficando virado Sem ela eu não vivo não Carassom amigo Traz um ar pra nós Meu coração tá doendo, tá dodói Carassom amigo Traz um ar pra nós Meu coração tá doendo, tá dodói O porrozinho tá doendo, tá dodói Lá no bairro aonde eu moro Não tem água encanada Mas tem uma pica d'água Onde arrumas namorada Vejo uma menina linda Que é uma coisinha rica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Seu pai é muito valente E a menina é muito bela Atrás da cercada horta Onde eu converso com ela Os seus lábios tão bonitos Seu dentinho de canjica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Aperto da pica d'água Já nasceu um pé de flor Já nasceu muitos abraços Também o nosso amor Quando estou nos braços dela Mais bonita ela fica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica O namoro escondido É o namoro mais gostoso Só nós dois na pica d'água Tem momento perigoso Seu pai já descobriu Seu pai já descobriu O nosso amor se complica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Lá perto da pica d'água Já nasceu um pé de flor Já nasceu muitos abraços Também o nosso amor Quando estou nos braços dela Mais bonita ela fica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica É isso aí moçada Um abraço pra galera de resplendor Nova Intuita Santa Rita Queira abraço Quero ver quem me seguiu Aventura no swing louco Quero ver quem bola Rebolando a boladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança Balançando a swingueira Olha quem tá dentro Quer ficar Olha quem tá fora Pode entrar que tá gostoso Começou não pode mais parar Mexe que remexe É mesmo swing louco Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Vai mexendo até embaixo Quero ver você descer Dança sem parar Dança pra valer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Vai mexendo até embaixo Quero ver você descer Dança sem parar Dança pra valer Segura moça Segura moça Quero ver quem bola Rebolando a boladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança Balançando a swingueira Olha quem tá dentro Quer ficar Olha quem tá fora Pode entrar que tá gostoso Começou não pode mais parar Mexe que remexe Remexe É mesmo swing louco Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Vai mexendo até embaixo Quero ver você descer Dança sem parar Dança pra valer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Vai mexendo até embaixo Quero ver você descer Dança sem parar Dança pra valer Segura moçada O porrozinho tá gostoso demais Vou postar o porrozinho Com o creme e seus teclados Aquele abraço Segura O porrozinho tá gostoso e seus teclados Vou com saudade de você Vão tarde de te ver Procuro e não te encontro Encha a cara Fico tonto Minha vida é sofrer Tentei um outro amor Alguém pra te esquecer Mas não adiantou Só tenho olhos pra você Meu corpo só quer saber Meu corpo só quer saber de você Meu desejo só deseja seu prazer Não adianta nem tentar Meu coração só tem lugar Do seu amor Do seu querer Meu coração só tem lugar Do seu amor Do seu querer Meu coração só tem lugar Meu coração só tem lugar Meu coração só tem lugar Segura Meu coração só quer saber de você Meu coração só tem lugar Meu coração só quer saber de você Meu coração só quer saber de você Seu desejo só deseja seu prazer Não adianta nem tentar Meu coração só tem lugar Do seu amor Do seu querer Segura, moçada, o forrózinho tá bom demais Tô com saudade de você, vontade de te ver Procuro e não te encontro, enche a cara, fico tonto, minha vida é sofrer Tentei um outro amor, alguém pra te esquecer Mas não adiantou, só tenho olhos pra você Meu corpo só quer saber de você Meu desejo só deseja ser o prazer Não adianta nem tentar Meu coração só tem lugar pro seu amor, pro seu querer Meu corpo só quer saber de você Meu desejo só deseja ser o prazer Não adianta nem tentar Meu coração só tem lugar pro seu amor, pro seu querer É isso aí, moçada, o forrózinho tá bom demais Pelo abraço a todos vocês, tá curtindo? Creva seus teclados Abraço, segura E vai até o dia arraiar Segura Vamos beber, beber e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Sou vaiboso e gosto da bagaceira Onde tem mulher solteira, pode crer que tô no pé Fim de semana, meta cara no coteiro Gasto todo meu dinheiro no rolo do cabaré Tomo pirita, meta cara na cachaça É moito pela praça, deixa quem quiser falar Bebe e não nego, pago com o meu dinheiro Vou voltar para o coteiro, beber e raparigá Vamos beber, beber e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Segura, moçada E vai um abraço do Creu e seu teclado Diretamente da cidade de Amorés Ó, rosinha tá bom demais Vamos beber, beber e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Sou vaiboso e gosto da bagaceira Onde tem mulher solteira, pode crer que tô no pé Fim de semana, meta cara no coteiro Gasto todo meu dinheiro no rolo do cabaré Tomo pirita, meta cara na cachaça Sai a noite pela praça, deixa quem quiser falar Bebe e não nego, pago com o meu dinheiro Vou voltar para o coteiro, beber e raparigá Vamos beber, beber e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigá Vamos beber, beber e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Segura, moça Essa menina tá querendo desse jeito Remexendo balançar meu coração Eu já tô ficando louco e doidecendo de sufoco Ando louco de paixão Tô querendo seu chamego Já não tenho mais sossego Ando louco de tensão Essa menina é uma loucura Que me leva nas alturas E me faz cair no chão Essa menina é uma loucura Que me leva nas alturas E me faz cair no chão Vai mexendo, vai Mexendo a cinturinha Vai requebrando, vai Vai requebrando, vai Matendo palminha E é só você que tem O dom de mexer também O seu remelexe é de cair o queixo Ela é nota cem E é só você que tem O dom de mexer também O seu remelexe é de cair o queixo Ela é nota cem A menina tá querendo desse jeito Remexendo balançar meu coração Eu já tô ficando louco e doidecendo De sufoco Ando louco de paixão Tô querendo seu chamego Já não tenho mais sossego Ando louco de tensão Essa menina é uma loucura Que me leva nas alturas E me faz cair no chão Essa menina é uma loucura Que me leva nas alturas E me faz cair no chão Vai mexendo, vai Mexendo a cinturinha Vai requebrando, vai Batendo palminha E é só você que tem O dom de mexer também O seu remelexe é de cair o queixo Ela é nota cem E é só você que tem O dom de mexer também O seu remelexe é de cair o queixo Ela é nota cem Oi, tio! É isso aí, moça! Continua um porrozinho com o creme Seu teclado aqui, ele abraça! Se ela te perguntar Como é que eu estou? Diga que estou sozinho Arrasado, sofrendo Morrendo de amor Solução do lembrando Aos trancos e barrancos Eu tento levar Minha vida sem ela Não sei até quando Eu posso aguentar Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela volta Mesmo sem teu amor Mesmo com piedade Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Esta paixão ardente Que infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que meu coração quer O teu namarra Minha vida é uma barra Sem esta mulher Se ela te perguntar Como é que eu estou? Como é que eu estou? Diga que estou sozinho Arrasado, sofrendo Morrendo de amor Solução do lembrando Aos trancos e barrancos Eu tento levar Minha vida sem ela Não sei até quando Eu posso aguentar Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela volta Mesmo sem teu amor Mesmo com piedade Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Esta paixão ardente Que infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que meu coração quer O teu namarra Minha vida é uma barra Sem esta mulher É isso aí moçada Curtindo o forrozinho Com o crevo e seus teclados Aquele abraço Eu só liguei pra dizer Que estou bem Espero que você esteja também É o meu desejo É o meu desejo Espero que você esteja sempre feliz E que outro alguém faça o que eu não fiz É o meu desejo É o meu desejo É o meu desejo Eu sou mentiroso Eu sou um descarado Eu vivo sozinho Sofrendo calado E essa dor de amor Que não sai Preciso deixar meu orgulho de lado Dizer que te amo e sou apaixonado Nem que eu leve a porta Nem que eu leve a porta na cara Quando saio sem você Eu não jogo pra perder Tô dando a cara pra bater Eu só liguei pra dizer que estou bem Espero que você esteja também É o meu desejo É o meu desejo Espero que você esteja sempre feliz Espero que você esteja sempre feliz E que outro alguém faça o que eu não fiz É o meu desejo É o meu desejo Eu sou mentiroso Eu sou um descarado Eu vivo sozinho Sofrendo calado E essa dor de amor Que não sai Preciso deixar meu orgulho De lado Dizer que te amo e sou apaixonado Nem que eu leve a porta na cara Eu hoje vou te procurar Amanhecer na sua porta E daí não vou sair Ninguém vai me impedir Só quero ter você de volta Eu hoje vou te procurar Nem amarrado saio sem você Eu não jogo pra perder Tô dando a cara pra bater É isso aí moçada Aqui vai o abraço do creio e seus teclados Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Você me tirou para dançar Sente teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei, vou te levar Me envolveu na festa dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remece, seu corpo dança Mexe, remece, balança Quero ver você Quero ver tu balançar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebolar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que suar Você tem que rebolar É isso aí moçada Curtindo o formosinho com o creme e os seus teclados Aquele abraço E o telefone do sucesso é o 9972-8212 Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Senti teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei, vou te levar Envolvendo a festa dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe, seu corpo dança Mexe, remexe, balança Quero ver tu balançar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que suar Pra me conquistar você tem que rebolar Oi, segura moçada Oh Rosinha da Agosto, hoje é mais aquele abraço Listo, hoje é mais aquele abraço Listo, hoje é mais aquele abraço Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.